E aí pessoal, beleza? Aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês os melhores games grátis para Android. O primeiro game de hoje é o DuckTales, é um game muito bom, inclusive lançaram uma versão para PC e se não me engano uma versão para consoles. É claro, essa versão aqui para Android ficou diferente da versão do PC e tal, é um game totalmente diferente na verdade, mas é muito bom e o melhor de tudo é totalmente grátis. Quando você entra aqui no game, tem várias opções, tem o modo online, modo missões, tem o tutorial, quando você entra pela primeira vez, tem aqui os seus personagens, cada personagem tem um tipo de habilidade, de arma e tal. Deixa eu voltar aqui. E o modo missões é igual ao modo online, praticamente a diferença é que você vai contra bots, tá? Então eu vou colocar aqui no modo missões e iniciar missão. O game é em 3D e em terceira pessoa, é um pouco pesado, então você vai precisar de um aparelho mais robusto para rodar o game. Pode ver que dá uma leve travada, mas enfim, até que roda de boa. Aqui você controla o personagem, tá? Aqui você vira aqui a visão dele. Aqui você atira. E aqui você troca a arma dele, ok? Aqui você dá uma raquetada, até agora eu não sei para o que que é. Enfim, vamos lá. O game ficou bem divertido. O objetivo desse modo aqui é pegar ouro e levar para a nossa base, tá? Quem fazer isso mais rápido ou quem levar mais ouro ganha aí a partida, tá? Assim, o game ficou muito bacana, muito bem feito e com certeza vale a pena aí ter no aparelho. Vamos lá para o segundo game de hoje. O segundo game de hoje é simplesmente fantástico. Um game muito diferente, muito bem feito, que é o Freeze. Eu vou escolher aqui jogar. Tem os mundos, vou escolher aqui o mundo 1. Fase 1. E vamos lá. É um game assim meio dark, com uma trilha sonora diferente, tá? Uma jogabilidade bem diferente. Qual que é o objetivo, né? Levar esse olho até esse portal, tá? E basicamente você faz isso girando esse negócio aqui, tá? Essa estrutura. Ok, então vamos lá. Consegui. O bacana é que esse game está em português. Então fica mais fácil aí para os jogadores. Então tem que levar aqui no portal. Um detalhe bem interessante do game, que ele é em preto e branco, tá? É um game muito diferente. Até agora eu não tinha visto nenhum game em preto e branco aqui no Android. Então, cara, é um game muito bacana, tá? Que te faz pensar. Quanto mais você vai avançando no game, mais difícil vai ficando a coisa. E realmente vale muito a pena baixar e ter aí no Android, tá? É um game que está bastante popular na Google Play. Então, com certeza, é um game muito bom. Então vamos lá para o último game de hoje. O último game de hoje é este, o Blood Harry. É um game bem divertido. Ele não é muito diferente de outros games. Tem muitos games que são parecidos com esse aqui. Mas o diferencial desse é que ele tem um ar meio cômico. Outro diferencial é que você pode logar na sua Google Play Games. Ok? O que é essa Google Play Games? Eu já falei aí no canal. Mas é a rede social de games do Android. Ok? Você pode adicionar os seus amigos, jogar junto, acompanhar o ranking dos amigos e tal. Enfim, vamos lá. Vou iniciar aqui o game. Você vai acumulando pontos durante as missões. E com esses pontos você pode comprar novos itens. Ok? Deixa eu iniciar aqui a partida. Porque eu falei que é meio cômico. Tá vendo aqui a lixeira? Tem uma cara de um monstro. A cabeça aqui dos monstros parece uma cabeça de, sei lá, parece um abacaxi. Parece uma fruta. É bem nada a ver assim. Mas ficou bem bacana. Ficou diferente. Tá? E eu acho que isso é um diferencial e pode atrair bastante público. Inclusive esse game aqui tá bem popular aí na Google Play. Tá? E eu curti pra caramba. Uma coisa que eu gostei dele é que a trilha sonora da abertura do game e durante o game também é um rock. Então se tem rock eu já curto o game, tá? A direção de arte dele ficou bem bacana também. É um game leve, tá? Não é tão pesado. Eu acredito que vai rodar aí na maioria dos aparelhos. Enfim, com certeza também vale a pena baixar esse game. Ok, galera. Esses eram os três games de hoje. Como sempre, vou deixar o link aí pra vocês poderem baixar direto da Google Play. Ou simplesmente você entra lá no Google Play e faz o download procurando pelo nome do aplicativo, né? Pelo nome do game. Ok. Qualquer dúvida, comentem aí embaixo e eu respondo assim que possível. Um grande abraço e valeu!